Salve, salve! Eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Santoriu. E hoje estamos aqui pra estar regindo a lidando com o Valiantões 7. Melhores mitagens do Neuer's. Bom, eu peguei o 7 porque é o mais recente do Neuer's, tá? Mas deve ter 6, 5, 4, 3, acho que a gente tem, não lembro qual exatamente. Se vocês quiserem os antigos, só pedir aí um específico, sei lá, pede. Vamos fazer, não precisa fazer por ordem. Vamos fazer um aleatório? Pede o que você mais gostou, sei lá, pede o 5, o 6, o 3, o 2, não sei, só pede nos comentários pra gente trazer mais aqui, tá? Cara, o Noiz ele edita muito bem, vamos ver aqui as mitagens dos Valiantões, né? Sim, gostamos muito do Noiz. Cara, ele é sensacional. E passa lá no vídeo dele porque ele tem um recado no começo do vídeo, então vamos lá no vídeo original, clica no link dele porque ajuda muito, incentiva muito o criador de conteúdo. Isso mesmo. Bom, rapaziada, então antes eu só vou pedir pra você deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho e também deixar o comentário, cara, porque são coisas que ajudam bastante aqui o canal. São coisas que muita gente não faz ali porque passa desapercebido, então eu tô te lembrando aqui pra você ajudar a gente, que isso não custa nada pra você e isso traz, tipo, um grande benefício pra gente aqui. Sim. Porque o YouTube entende que ele, vocês estão curtindo o conteúdo e assim ele vai fazer o quê? Vai divulgar pra mais pessoas, vai recomendar mais e, como eu falei, isso ajuda bastante, tá? Então é isso, agora sem mais enrolações, bora pra esse vídeo que eu estou muito ansioso pra pegar aí uns nomes de filme, nomes de séries pra ver depois, né? Tá ligado. Ah, flash. Eu falei que você ia se arrepender. Caraca. Meu Deus. Respeito bravo. Eu vou te amassar que nem tachinha, seu mexicano magricelo. Que isso? Vem, então. Ou você tá com medo. Caraca. Não sei que série filme é isso. Não sei também. Ah, cobra cai. É cobra cai? Acho que é, Rob. Não, 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 acho que não é, não, não. Eu não vi, não. Não, viajei. Achei que era. Caraca, moleque solou, tá? Estou curioso pra ver que sabe que série filme é isso. Ah, esse aí é padrão, né? Sua mãe não me chamou assim quando eu pisei na cama dela ontem à noite. Você acha que eu pirei em geral, né? Mas se eu deixar ele passar batido, eu não deixava. Azul crinando pra sempre. Não dava pra sair no braço, mas eu achei que eu ia conseguir encarar ele, na moral. Como é que é? Eu gaguejei? Você sabe quem eu sou? Pisa no meu sapato de novo e eu te mostro quem eu sou. Eu não amarelo. Sou da Bad Style, moleque. Eu trago uma grande inteira pra cá. Pena que depois apanhou. Mas foi boa na hora. Apanhou por anos, né? Mas foi boa na hora. Mas fica frio. Opa, apaixonou. Eu acho que o North pode colocar uma música da MC Pupoquinha na Intra, hein? Verdade, hein, North? Bota na Pupoquinha. Se vocês imaginassem o que vai acontecer com vocês, dariam no pé. Então eu vou contar até três. Um. Cadê o três? Ah, que enganou, né? Eles esperando. Tudo bem que tá sete contra um, mas enganou, não importa. Não, não. Não, não. Eles tropeçaram e caíram. Nossa, o chão tava molhado, gente. Tropeçou e caiu, não fiz nada. Ah, tá. Esse é da hora, cara. Ele é um otario. Otario. Você conhece o Aaron? Oui, le petit otario. Será que você poderia parar de ficar zoando ele? Claro, otario. Acho bom tu não me chamasse. Otario. Chama ele que ele não gosta, cara. Me chama de otario. Mais, mais, mais. Meu. Eu não lembrava o que ele batia naquele ano. Bem feito. Acabei de subindo. Bem feito. Esse herói. Que homem. Pô, bem que podia ter um filme, né? Filme 2, cara. Seria muito da hora. Filme sofre burro em todo dia. Dão apelidos pra ele. Aberração, fracassão. Ah, cobra caia. É o Falcão? É. Você tá tranquilo, pô? Arrebenta essa tua cara de otario. Ninguém acredita em você. Você perdeu de novo e de novo e de novo. A luz é feita, mas você ainda está olhando para o filme. Vou te fazer beijar o tatame. E você se diz que não é terminado até eu venho. Nossa, arrebenta demais. Você tá doido. Esses garotos, eles me contrataram como segurança e eu vou protegê-los. Ai, esse filme é bom. Você acredita que eu nunca vi? Ai, esse filme é bom. Eu não sei que passava na louca. Acaba com ele. Não posso, ele é menor. Não é verdade o nome. Não é não. Ele já fez 18. Já tem 18? Eita. Ah, ele nem tem 18, tá ligado? Ah, o CP10 da escola. Cara, o que você conhece, mano? Eu não me lembro o nome desse filme. Vou ver, eu nunca vi. Mas eu lembro que esse cara é tipo um mendigo e aí eles acham que ele é super forte e tal, e o contrário também vai proteger eles. Ah, que obra caia. As coisas seriam mais fáceis pra você. Não teria que se preocupar com ninguém. Aposto que se quebrar seu punho não vai parecer um homem. Cara, acho que é a mais brava pra mim, pelo menos pra mim é a mais brava de que obra caia. Tô nem aí pra outra lá que falam que preferem mais monchar. Então, se fizer merda, é um erro de um milhão de dólares. É bom saber. Como eu acho que ele vai se sentir, lembrando que você custou a ele um milhão de dólares toda vez que ele te olhar. 1.7 milhões. Tô perdido. Ele pode tá fazendo o stop and go, ou tá se entregando. Qual? Aqui não é lugar pra ser manso, meu bem. Fala muito, joga nada. Você não tem um rei. Você aumentou antes do flop. E nunca rearranjou para o caso de eu ter o rei. Você tá blefando. Tem 4 e 5 ou 5 e 6. Tá querendo me intimidar. E valentões não aguentam ser contrariados. É, rapaz. Sinto muito. Você foi metaforado. Eu tenho 10 altos. Merda! Respeito, fi. O que seu agente da condicional diria? Pensa no que eu te falei. Do contrário, espero te ver com cheque pela manhã. Hum. Eu sou adivinha. Ai, ai, ai. Não, sou só uma pessoa que diz ela pelo bem estar dela. Desculpa, velhote. Eu não te conheço. Mas se zela pelo bem estar dela, é só me pagar o aluguel. Ou ela também pode fazer outra coisa por mim. Desculpa. Você é o alvo dela ou algo assim? Algo assim. Ai, que susto. Achei que ele ia arrancar o dedo do cara. Ele é sensei dela, basicamente. Dói. Esse cara é vilão. Depois ele vai pra prisão e a gente fica do bem depois. Sei lá. Caraca, que da hora, mano. Lawyers, manda demais, né? Edita como sempre. Falha como nunca, cara. Insano. Brabo demais. Se vocês quiserem mais metagens, como eu falei no começo do vídeo, seja de Valentois, seja de qualquer vídeo dele, ou também qualquer de outra pessoa, cara. Castiel, enfim, outros aí. Só pra vocês pedirem nos comentários que a gente pode trazer aqui pro canal sim, tá? Bom, é isso, cara. Espero que vocês tenham curtido a reação. Se vocês gostaram, já sabe, deixa o like. Se inscreve, ativa o sininho, deixa o comentário também, porque isso ajuda bastante a gente mesmo. E é isso, rapaziada. Muito obrigado por tudo. E bye. E tchau.